E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado! E o primeiro filósofo que trago para vocês, então, lá, começando pela filosofia antiga, depois nós vamos partir para a filosofia medieval, moderna e contemporânea, o primeiro de todos, então, o Sócrates. Afinal, na outra live também vimos já os pré-socráticos, quais eram os objetos de estudo dos pré-socráticos. Nada mais justo do que iniciar aqui essa live através do conceito de método dialético ou método socrático proposto pelo filósofo Sócrates. Esse é basicamente o método que o Sócrates desenvolveu para que as pessoas possam alcançar o verdadeiro conhecimento, que para Sócrates é um conhecimento universal. Por isso que ele entrava muito em debate com os sofistas. Na mesma época do Sócrates, existiam, na Ápora grega, na praça pública grega, os sofistas, que eram pensadores também da época, o próprio nome já diz, sofistas são sábios em gregos, que discursavam em praças públicas acerca de todos os tipos de temas filosóficos. A questão é que, enquanto os sofistas acreditavam que a verdade era relativa, e aí tudo vai depender, então, do melhor argumento, do melhor discurso, da melhor ideia proposta, o Sócrates vai falar que toda e qualquer pessoa pode chegar ao verdadeiro conhecimento, a um conhecimento universal proposto, então, acerca de qualquer tempo. Mas, para isso, ela precisa passar necessariamente por essas duas fases que vocês estão vendo aí na tela. Toda pessoa, se ela quer conhecer a verdade, ela precisa passar por esses dois métodos, por essas duas fases. E ele é chamado de método dialético porque o Sócrates, ele era muito de dialogar com os outros, de buscar o conhecimento através da conversa, do diálogo, do debate com os outros. E, geralmente, ele debatia muito com esses sofistas, sempre se questionando, perguntando com os sofistas para chegar, então, a alguma possível verdade acerca de qualquer tema, seja justiça, virtude, a liberdade, a verdade, entre vários outros temas filosóficos. Enfim, nessa primeira fase, então, chamada de ironia, consiste, basicamente, na fase em que o Sócrates começa a perguntar para os seus interruptores, né, determinadas questões para que essa própria pessoa possa reconhecer a sua própria ignorância. Então, veja bem, o Sócrates, ele lança essa fase, né, como se fosse uma fase de discutir. Para destruir o quê? Destruir os dogmas, né? Geralmente, muitas pessoas têm muitas certezas acerca daquilo que elas acham que sabem. E o Sócrates, então, era uma pessoa que nunca tinha certeza de nada, ele nunca começava a ter uma certeza absoluta de algo, né? Ele sempre, então, começava questionando o seu interruptor acerca de qualquer tema que essa pessoa viesse a me falar, né, como conceito de beleza, o conceito de vontade ou qualquer tema que era trazido, então, até Sócrates. E aí que ele entrava, muitas vezes, né, em brigas intelectuais, podemos assim dizer, com esses sofistas, né, porque os sofistas não aceitavam essa ideia de serem questionados, né, afinal, eles estão apresentando ali o posicionamento deles acerca do tema e você pode aceitar ou não aceitar, né? Não tem essa ideia, então, de colocar em questionamento. Por isso que o Sócrates foi muito percebido, né, em sua época pelos habitantes de Atenas. E é a partir disso, então, que a gente percebe que a pessoa, ela precisa compreender que, para saber mais, para conhecer mais, ela tem que partir da ideia de que ela não sabe tudo. Afinal, se a pessoa já parte, né, da noção de que ela conhece tudo, como é que ela vai aprender algo novo? E quantas pessoas, né, que a gente não conhece, que são todas plenas de certeza, porque viu no zap, viu na internet, ou então esse é o posicionamento que ela defende, não tem ninguém que vá mudar essa ideia dela, né, ou seja, sempre tem certezas absolutas acerca de tudo. Será que essas pessoas realmente sabem das coisas? Será que elas realmente conhecem as coisas? Ou é simplesmente um conhecimento superficial, né, algo, então, que a pessoa aí ainda não compreendeu, né, muito bem, mas acha que é verdade. Então, o Sócrates sempre ia lançando questionamentos, né, para fazer com que a pessoa perceba que ela não sabe de tudo. É daí, então, que vem, né, aquela que é a frase mais famosa da filosofia, e que muitos alunos, Deus, né, costumam falar que vão colocar aí na prova, né, óbvio, senhor, vou colocar isso aqui na prova porque eu sei que está certo, então, não tem como o professor dar zero, né, que é o só sei que nada sei. Aí o indivíduo, ele pensa que só de falar essa palavra, pronto, né, já refutou todos os argumentos. Mas não é bem assim, pessoal, não é bem assim. É porque essa frase do Só Sei que Nada Sei é a primeira fase da busca pelo conhecimento. Tem muitos que se esquecem dessa questão, né, dessa ideia. Por quê? Porque para que a gente alcance um novo conhecimento, primeiro precisamos partir da ideia de que nós não sabemos de tudo. Essa que é uma frase que parece contraditória, né, afinal, como é que ele sabe que nada sabe? Porque se ele sabe que nada sabe, ele sabe alguma coisa. Então, aqui temos, né, aquilo que a gente chama de paradoxo, né, que são contradições presentes aí numa argumentação. E o Só Sei que Nada Sei, então, é basicamente o reconhecimento de sua própria ignorância. Saber, então, que você não sabe tudo e está aberto a novas ideias. Então, é necessário, né, isso é a primeira necessidade para aqueles que querem, então, aprender algo a mais, para aqueles que querem evoluir, para aqueles que querem se tornar pessoas melhores. Reconhecer que não sabemos de tudo. E isso me acompanha sempre, né, eu sempre me pergunto, né, afinal, será que eu estou indo no caminho certo da busca pelo conhecimento filosófico, né, de ser um bom professor, né, de estar apresentando uma ideia interessante, né, e por isso que eu sempre sou aberto, né, às posições que os alunos me trazem, né, durante as aulas, os galos, porque, realmente, né, devemos partir da ideia de que não é porque você tem um diploma acerca de algo, quer dizer que você vai saber 100% acerca daquilo que você, né, se diplomou, né, a gente sempre tem novos conhecimentos, ainda mais na área científica, na qual há várias ainda, vários conceitos e conteúdos e objetos que ainda devem ser estudados, porque não se chegou ainda a uma conclusão final, né, e esperamos que isso demore ainda a acontecer final, é somente com essa ideia de que não sabemos de nada e que podemos evoluir, né, enquanto ser humano, enquanto humanidade. E, né, a partir, então, né, desse reconhecimento e nossa própria falta de conhecimento, podemos ir para a segunda fase, que é a maiótica. A maiótica é um termo grego também, né, esse termo grego significa dar à luz, né, basicamente o Sócrates pegou o conceito dessa segunda fase como inspiração da mãe dele, né, a mãe do Sócrates era uma parteira, né, então a mãe do Sócrates ajudava as desgradas, né, a darem à luz aos seus filhos, né, mas o que acontece? Se a parteira, ela não ia lá e tirava a criança de dentro da mãe, né, tal qual como os médicos observam, fazem hoje, né, não, as parteiras geralmente auxiliam a mãe para que a própria mãe dê à luz o seu próprio filho. E aí que veio a ideia de Sócrates, então, de quê? Assim como a mãe dele ajuda as mulheres grávidas a darem à luz os seus próprios filhos, né, o Sócrates, então, auxilia as pessoas para que elas deem à luz as suas próprias ideias. Então, o Sócrates, ele não está interessado em fazer com que as outras pessoas compreendam o mundo do modo como ele compreende. Ele não quer inserir a verdade dele nas pessoas, né, ele não quer fazer com que as pessoas pensem como ele pensa, não, ele quer fazer com que as pessoas possam conhecer a si mesmo, né, para que cada pessoa, então, sua autonomia no conhecimento possa, então, pensar por si mesmo, possa, então, agir por si mesmo, né, então, isso, essa é a ideia que o Sócrates traz acerca de como é buscar o conhecimento, a ideia de que cada um, cada pessoa pode buscar a sua verdade, pode buscar o conhecimento, né, a partir do auto-questionamento. Por quê? Se na primeira fase nós reconhecemos, então, que nada sabemos, na segunda fase, então, nós vamos, agora, buscar nossos conhecimentos, partindo da ideia de que, opa, se eu não sei, tem que procurar saber. Ou, então, opa, isso que estão me informando, eu ainda não tenho certeza, né, se essa informação chegou até mim de forma verdadeira, então, eu tenho que procurar conhecer melhor acerca disso que estamos trabalhando, né, disso que está sendo informado para mim. É daí, então, que ele tira essa ideia da maníutica, né, do dar a duas novas ideias, ele tira a frase conhece-te a ti mesmo, né, que ele, basicamente, conhece acerca da entrada do oráculo de Deltos, né, porque os gregos antigos, quando eles tinham dúvidas, né, eles consultavam oráculos, né, que eram uma espécie de sábios divinos também, na época, que auxiliavam, então, os atenienses, os gregos, a resolverem certos problemas do cotidiano, certos problemas da vida, e, então, questionar o oráculo para ver se ele sabia algo acerca do futuro dela. E o Sócrates, então, né, percebeu que isso se trata de uma autorreflexão, né, como é que eu vou me conhecer melhor, afinal, quais são os meus objetivos de vida, né, quais são as ideias que eu vou conseguir acompanhar, né, quais, então, são os caminhos que eu devo percorrer para se chegar a um verdadeiro conhecimento, né, como é que eu posso me compreender melhor enquanto pessoa. Então, o Sócrates fala que precisamos nos conhecer melhor, afinal, a partir do momento que a gente compreende o nosso autoconhecimento, nós podemos, então, conhecer melhor o mundo da nossa volta. Então, para Sócrates, o mais importante de tudo, o pontapé inicial é, primeiro, reconhecer a própria ignorância da primeira fase ali, da ironia, e, segundo, né, a partir desse reconhecimento, buscar, então, se conhecer melhor. Afinal, pessoal, quais são os nossos objetivos de vida, né, quais são os nossos anseios, as nossas angústias, né, como podemos superar elas, né, e como posso, então, alcançar os meus sonhos, como eu posso, então, buscar conhecer melhor, né, tanto a mim mesmo quanto o mundo à minha volta. Essas são as duas fases aí do método socrático ou método dialético aí proposto pelo filósofo Sócrates. E aí, ó, para ilustrar, né, esse conhecimento, então, temos uma questão aí que foi cobrada aí, ó, no Enem de 2021. E aí, pessoal, eu vou trazer, então, agora uma dica extremamente importante de como interpretar uma questão, né, de como, então, qual é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o último passo, para você poder responder aí, né, buscar, tentar responder mais corretamente uma questão do Enem, tá? Então, inicialmente, pessoal, eu daria a dica aí para vocês de começarem, né, a leitura de uma questão a partir da referência que está sendo dada. Por quê? Porque essa referência, muitas vezes, pode servir como um título do tema que está sendo abordado, né? No caso aqui, ó, o título, pessoal, é sempre aquelas letras pequenas que aparecem logo após o enuncio, o excerto, tá, pessoal? Então, é ali, ó, o título, né, no caso, a referência da questão 82, ó, é Platão Menon, tá? Que foi publicado na PUC, pela PUC do Rio, do Rio de Janeiro, né, em 2001, e aí, então, a gente vê que se trata de um texto de Platão. E aí que vem o brudinho do gato, pessoal. Por quê? Porque Sócrates mesmo, ele não escreveu nada durante a vida dele. O Sócrates, ele, a gente só conhece Sócrates através dos livros de Platão e dos livros de historiadores, como o Querofonte, por exemplo, né, então, a gente só conhece a figura de Sócrates através de textos de outras pessoas, afinal, o Sócrates, ele está muito mais interessado em dialogar com os outros indivíduos, né, e, então, exercer o filosofar na ágora, né, na praça pública. Mas a gente sabe, a gente sabe que está tratando de Sócrates, só porque bem ali no início do excerto, está falando, então, que é Sócrates quem vai dizer o que está sendo dito ali no excerto, tá? E eu leio aqui para vocês, ó, Sócrates. Quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Então, veja bem, o Sócrates já está iniciando com uma pergunta. E se ele está iniciando com uma pergunta, a gente já pode entender que ele está tratando da primeira fase, que é a ironia, que é perguntar para reconhecer a própria ignorância. Afinal, ele está perguntando ali, né, se você não sabe o que uma coisa é, como é que você poderia saber de que tipo de coisa isso se trata, né? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Menon? Esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é novo, parece-te ser isso possível, né? Ou seja, ele está perguntando para o próprio Menon aqui, no caso, né? É o seguinte, ó, se alguém não te conhece direito, como é que essa pessoa pode julgar acerca do que você é, né? Se essa pessoa não conhece você, né? E isso a gente tem muito na vida, né? Pessoas não nos conhecem e já tem, né, várias cartas ali na manga achando que conhece essa pessoa, mas na verdade não tem como saber se você não conhece ela direito. E termina, ó, assim mesmo, que coisa afirma ser a virtude, né? Então, aqui o tema que estava sendo abordado por Sócrates, né? É acerca do que é a virtude, de como podemos definir a virtude. Nós vamos aqui abordar, pessoal, lá na aula sobre ética, tá? Na live sobre ética, que vai ser basicamente na próxima semana, tá? Então, já anota aí para não perder a live da semana que vem. E aqui, então, nós vemos Sócrates realizando várias questões. Então, aí a gente já percebe que, opa, parece que está falando na primeira fase, então, da ironia do método socrático, do método diamético. Inclusive, a questão, né, posteriormente, então, você observa ali, ó, a atitude apresentada na interlocução do filósofo, né, qual o filósofo do Sócrates, que vai no início ali, com o sofista Menon, é um exemplo da utilização do quê, né? Ou seja, o que o Sócrates está utilizando para dialogar ali com o Menon? Seria a escrita epistolar, né, escrita epistolar, pessoal, nossa, vai ser uma... Isso aqui, as alternativas são trava-língua, vocês vão ver já já. Essa escrita epistolar trata, então, de cartas que são endereçadas a alguém. Opa, né, não parece isso, porque, no caso aqui, é um livro de Platão, então, é um livro baseado de diálogo, né, não são cartas, né, destinadas a outras pessoas, né? A linguagem trágica também não é, porque a tragédia, como a gente viu na primeira live, se trata da mitologia, né, os mitos gregos, o teatro grego, é que aborda a ideia de uma linguagem trágica, tá, pessoal? Explicação fisicalista também não é, porque não se trata, não se está se tratando de nada físico, a virtude é um conceito abstrato, ele vai além da física, né? E ali, a letra E, suspensão judicativa, né, seria basicamente uma suspensão de julgamento, né, na qual, então, não se julga nada, né? Não seria nenhuma dessas alternativas, pessoal, porque não está tratando desses temas, né? Então, geralmente, as alternativas ali, elas podem não apresentar uma falsidade, mas podem fugir do tema que está sendo perguntado. Então, essa é uma das ideias que a gente tem sempre que levar em consideração, né? Às vezes, o alternativo ali está tratando de algo verdadeiro, mas não é o caso ali que está sendo perguntado, né? Então, a gente tem que saber separar acerca da ideia do que está sendo perguntado, né? E, no caso, está perguntando, então, do método utilizado por SOCAS, que, no caso, é o método dialético, conforme que nós vimos aqui, né, no slide anterior, né? Trata-se, então, do método dialético.